Militantes, missionários vão avante Sou teu Deus, sou teu amigo Militantes, missionários vão avante Sou teu Deus, falo contigo Militantes, missionários vão avante A serviço do reino Não importa do jeito que você chegou Jesus Cristo não foi Jesus Cristo Mas no terceiro dia Ele ressuscitou Só glorifica crente doido Espírito de enfermidade Sai, receba a cura Quando Deus passa a revelação vem Ele começa No princípio criou Deus Os céus e a terra e a terra Era sem forma e vazia E o Espírito Deixa eu te dizer Se você vem em busca da cura Deus vai lhe dar para que você possa Fazer aquilo que agrada a Deus Não haverá um canto desse ginásio Que não terá a glória de Deus Que não terá um chão do Espírito A chequinar Invadiu a casa Tem gente dizendo que Jesus não envergonha ninguém Tá de graça E se você morrer em seu pecado Sem Deus te envergonhar No juízo final Ele vai pegar você E vai te envergonhar Ele vai expor você Tô sentindo Deus aqui nessa noite Não é qualquer vento que vai te parar Não é qualquer luta que vai te parar Você é homem de verdade Você é mulher de verdade Levanta a mão pra adorar Militantes missionários vão avante Sou teu Deus, sou teu amigo Militantes missionários vão avante Homem de Deus Pregador Do Evangelho A nível nacional E Deus a está usando De uma forma poderosa nessa noite E o Brasil E também fora do Brasil Que deseja Levar esse homem Esse pastor Esse pregador Na sua cidade Na sua igreja Para eventos Congressos Conferências Enfim Você vai estar entrando em contato Ele pode estar falando no telefone O contato agora Quando ele subir o microfone E Depois se você também quiser Entrar em contato conosco A gente passa o contato De todos os pregadores E cantores Dos militantes Então as igrejas do Brasil Leve os cantores E leve os pregadores Dos militantes Para pregar E para adorar a Deus No seu evento Porque é bênção De Deus Amém? Receba com alegria Pastor Elton Lopes Batendo palma Forte pra Jesus Vai Meus irmãos Eu vos saúdo Na paz do Senhor Quem está feliz Diga glória a Deus Quem está feliz Diga aleluia É motivo de muita alegria Estar com os irmãos Eu quero louvar a Deus Por esta oportunidade Que o Senhor Me presenteou De estar aqui no Crab Conhecer o povo Cearense Mais pentecostal Do Brasil Tem pentecostal aí Glória a Deus Lá no Espírito Santo Nós somos pentecostais Mas eu já vi que aqui A glória da última casa É maior que a da primeira Quero louvar a Deus Pela vida do reverendo Pastor Adão Santos Que é um exemplo É um exemplo pra gente Nessa nação A sua esposa Pastor Eguimara Quero louvar a Deus Pela vida da minha esposa Missionária Carla Também minha filha Cailane Que está assistindo agora A nossa igreja Onde eu sirvo Como pastor presidente Assembleia de Deus Ministério Resgatados pela Cruz Tanto lá Em Vila Velha No Espírito Santo Quanto na cidade De Brusque Em Santa Catarina Mandar um abraço Aqui pros nossos Intercessores Muita gente manda mensagem Que estaria orando por nós Pepeu do Salão E também pra aquele Que quer nos seguir Nosso Instagram Pastor Welton Lopes Oficial Quero ler com os irmãos Abra sua Bíblia Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu Mateus Capítulo De número 26 Glória a Deus Versículo de número 20 Você que encontrar Se coloque sobre seus pés Evangelho segundo escreveu Mateus Capítulo de número 26 Versículo de número 20 Glória a Deus Está escrito assim Ao anoitecer Jesus estava reclinado A mesa Com os doze Vou ler mais uma vez Ao anoitecer Jesus Estava reclinado A mesa Com os doze Senhor Deus Fale conosco E que o Senhor Nos use para a glória Do teu nome Amém Podemos tomar assento O texto que nós Acabamos de ler É um texto conhecido Porque nele Mostra tanto Jesus Com seus discípulos Celebrando A ceia pascual Quanto também Ele tira fora Alguns elementos Da ceia pascual E celebra A ceia do Senhor O texto que nós Acabamos de ler Vai mostrar que Jesus Assentou a mesa Com os seus doze discípulos Nessa mesa Ele dá instruções Nesta mesa Ele dá ensinamentos Ele diz que a videira Verdadeira Ele lava os pés Dos discípulos Nela Ele revela Que um ia trair E também diz Que o outro Ia o negar Quando olhamos Para Jesus Assentado na mesa Eu começo a entender Que a mesa Que Jesus Se assenta Tem alguns exemplos Para nos ensinar Logo a mesa Na Bíblia Sagrada Ela tem pelo menos Três significados A mesa É símbolo De comunhão A mesa É símbolo De aliança E a mesa É símbolo De honra Quem não se lembra Do salmista Davi No salmo 23 No verso de número 5 A qual ele diz Prepara para mim Uma mesa Na presença Dos meus inimigos Ele está dizendo Para Deus o honrar Quem não se lembra Do salmo 128 No verso 3 Onde o salmista Vai dizer Que os nossos filhos Serão Como plantas de oliveira Em volta da nossa mesa Ou até mesmo Quem não se lembra Quando Deus quis abençoar A vida do profeta Eliseu Deus usara a sunamita E Deus dera Cinco presentes Eliseu Deus usara a sunamita E ela tinha visto Que ele era um santo homem De Deus E ela disse ao seu marido Vamos fazer um quarto Aqui em cima Diante do muro E colocou nesse quarto Quarto elementos Logo ele recebe Cinco presentes O primeiro presente É o quarto Que simboliza a proteção É Deus dizendo Eliseu Enquanto você anda Na minha presença Sou eu que te protejo Deus colocou também Oh glória No quarto Uma mesa A mesa Representava a comunhão Porque quando Eliseu Quisesse fazer As suas refeições Ou meditar No antigo testamento Ele faria Sentado a mesa Logo Deus está dizendo Eu tenho comunhão Com você Meu ser Deus também Usara a sunamita Para colocar uma cadeira A cadeira Representa a honra Deus vai te honrar Há também Deus coloca Usando a sunamita Uma cama E esta cama Representa descanso Deus está dizendo Quando tu peregrinares Fazendo a minha vontade Quando chegares no quarto Vai ter uma cama Para descansar E a sunamita É tão inteligente Que quando o menino dela morre Ela pega o menino E coloca na cama Colocando na cama Ela está descansando O seu problema No Senhor Deus também dá Através da sunamita Um candeeiro Deus está dizendo Eu vou iluminar A sua vida A eles eu Mas quando eu olho Falando de mesa Para falar da mesa De Jesus Eu preciso fazer Uma rápida introdução Porque na Bíblia Existem algumas outras mesas Quem não se lembra Em Gênesis capítulo De número 18 Que Deus vai visitar Abraão com dois anjos Abraão no maior calor Do dia Ele olha E ele vê o Senhor Ele se prostra Dispraçar A preparar alimento Oferece para Deus Logo Deus Com dois anjos Chega para Abraão E eles começam a comer Debaixo dos carvalhais Manre E naquele lugar Deus vai dizer Para Abraão Daqui um ano Eu vou voltar E a tua esposa Sara Ela terá um filho Nos braços Só que Sara Era de idade avançada Só que Sara Era estéreo Só que Abraão Ele está fazendo Diferente de Davi Davi está dizendo Deus prepara para mim Agora Abraão Está preparando para Deus Por quê? Porque a mesa Que Abraão prepara É a mesa Que gera milagre Pastor Ed O que você está me dizendo? Eu estou dizendo Que você vem hoje No ginásio do Crato E é para você Preparar uma mesa Para Deus Mas pastor Ed O que eu coloco? Coloca o teu glória Coloca a tua lágrima Coloca o teu aleluia Coloca o teu louvor Quando eu falo de mesa Quem não se lembra Do próprio salmista Azaf No salmo 78 No versículo de número 19 Retratando a saída Do povo do Egito Ele revela O que estava No coração do povo E o povo disse Desta forma Poderá Deus Preparar Uma mesa No deserto Mas o meu Deus Prepara a mesa No deserto E Deus colocou Água para sair Da rocha Deus colocou Maná para cair Do céu Deus colocou Água amarga Para virar doce Deus fez até mesmo Cordonizes voarem A altura de um côvado E o povo comer carne Até sair pelo nariz Não estou entendendo Pastor Ed Eu estou te dizendo Que no teu deserto Deus vai colocar A mesa da provisão No teu deserto Deus vai colocar A mesa da provisão Quando eu olho Para a Bíblia Sagrada Falando de mesa Eu me lembro Do jovem Aleijadinho Mefibossete Porque alguém Olhou ele em Lodebar Na casa de Maqui Filho de Amiel E alguém resolveu Mandar chamar E quando o rei Mandou chamar Ele chega se prostrando Ele chega colocando O rosto no chão E dizendo O que o rei quer Com o cão morto Tal como eu Aí o rei Davi Olha para ele E diz A partir de hoje Você vai comer pão Na minha mesa Café da manhã Na mesa do rei Almoço Na mesa do rei Café da tarde Na mesa do rei Jantar Na mesa do rei Aí o rei diz para ele Calma, calma Ainda tem mais Eu vou restituir Tudo que era de Saul Seu avô E tudo que era De Jonathan Seu pai Que mesa é essa Pastor Wellington É a mesa da restituição Deus está dizendo Aqui no crato Tem restituição Para você Pega na mão E diga Deus vai restituir Deus vai restituir Pode o cafanhoto Ter roubado Pode o cafanhoto Ter comido Mas Deus Vai restituir Quando eu falo De mesa Quem não se lembra Da mesa Que Deus preparou Para Elias Essa todos nós Precisamos Alguns uma vez Por semana Outros uma vez Por mente Elias Era o homem do fogo Fogo caia Farinha multiplicava Azeite transportava Elias orava A chuva passava E o morto ressuscitava Mas quando Jezabel afrontou O profeta Elias Capítulo 19 Ele entra no deserto Deita debaixo de um zimbro E ora a Deus Dizendo Deus Me mata Porque eu não sou melhor Que meus pais Só que enquanto O profeta está prostrado E pedindo a Deus a morte Deus no trono Se levanta e entende Ele não quer morrer Ele está com fome Vai lá Vai lá anjo Bota pão assado na braça Bota botija de água Por que pastor Wellington? Porque Deus está dizendo Para você Não é tempo de parar Tem renovo Da parte Ele come do pão Ele bebe da água E diz a Bíblia Na força daquele alimento Caminhou 40 dias E 40 noites Oh glória Tem mesa de fortalecimento Você entrou fraco Mas vai sair forte Entrou triste Mas vai sair alegre Entrou cabisbaixo Mas vai sair de cabeça E aqui Quem não se lembra Na Bíblia Essa falta na igreja Segunda reis Capítulo 6 Eliseu tinha revelações Profundas O rei da Síria Arquitetava E dizia Bota laço aqui Eliseu revelava O rei da Síria Diz tem alguém Que está nos traindo E um dos seus homens Diz não É que o profeta Que está em Samaria Ele é assim com Deus Tem profeta Assim com Deus Aqui no crato Deus revela Para ele O oculto Na câmara de dormir Então junta o exército E prende ele O moço acorda De manhã Olha o exército Cerca na cidade E diz Meu pai Estamos cercados Ele diz Calma moço Você não está vendo nada Maior é o que está conosco Do que os que estão com ele A Bíblia Sagrada Vai dizer Que ele faz três orações A primeira Fere Os meus inimigos De cegueira Abre Os olhos do moço E ele faz Essas duas orações Leva o povo Para dentro de Samaria Chegando em Samaria Ele ora A terceira vez E diz Abre os olhos Do inimigo O inimigo abre os olhos E está cercado O rei de Samaria Diz assim Mata-lo ex Mata-lo ex Meu pai E ele diz Você vai matar Quem você capturar Então o que eu faço Prepara uma mesa Bota pão Bota água Despede em paz Porque Eliseu sabia Se o teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer Se tiver sede Dá-lhe de beber Porque fazendo isso Amor tu era as braças De fogo Sobre a tua cabeça Pastor que mesa é essa? Mesa da misericórdia Está faltando misericórdia na igreja O irmão cai hoje O outro vem e pisa no pescoço A irmã A irmã valha hoje E alguém que está atacando pedra Está pensando que nunca errou Mas a gente é tudo de barro Rapaz A gente é falho Rapaz Quem não tem pecado Atira A primeira Tem uma mesa Que não devemos assentar Paulo escrevendo aos corintios Capítulo 10 Versículo 21 Ele diz Não pode sentar na mesa dos demônios Na Bíblia tem pelo menos três A mesa de Nabucodonosor Belsazar E Jezabel De Nabucodonosor É onde tem os manchares As finas iguarias Mas Daniel propôs não se contaminar A de Belsazar Orgias Pornografias Prostituições Prostituições Para essa E o pior Que ele quis tocar nos vazios de Deus Tem muita gente na internet Na televisão Tocando nos vazios de Deus Filmando o crente ungido Zombando de língua estranha Zombando de manto Deixa eu dar um recado Para você Deus vai riscar A parede Da tua vida A terceira mesa É a mesa de Jezabel É a mesa Dos falsos profetas O que tem de mesa Que na mesa O povo inventa a profecia Tem gente que entrou aqui hoje No ginásio E o Nabucodonosor Está dizendo Come da miguaria Tem gente que entrou no ginásio E o Belsazar Está dizendo Entra na minha farra Conversinha pecaminosa WhatsApp desviado Entra 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 no crato E a Jezabel Está dizendo Vem Vem aqui Inventa a profecia Do coração Quando chegar um famoso Finge que é de Deus Para com isso Rapaz Deus sabe Quem É O que vai nos levantar Não é falsa profecia É pregar a verdade Deixa eu fazer uma pergunta Qual mesa Você está sentado Aqui hoje Pastor O que é isso Primeiro a mesa A gente prepara Para Deus Oferece o nosso melhor Tem gente que entrou aqui E não tem nada Impedindo da glória A Deus E ainda não deu E depois quer gerar milagre Vai gerar de jeito nenhum Por que Tem gente que entrou fraco E não entende Que glória a Deus Fortalece Porque a Bíblia diz Que Abraão Foi fortalecido Dando glória Quando eu olho Para esse texto bíblico Estou sentindo Deus aqui E me acoma E não é Um som virtual Daquela que pega Microfone E dá lugar Não Não A gente ora Quem está aqui em cima Ora Quem canta aqui E quem está embaixo Ora também E vou dizer mais Às vezes até mais Do que a gente Só que o texto Que eu li Diz que Jesus Assentou a mesa Com os doze Se Jesus Sentou na mesa Com os doze Na mesa de Jesus Tinha lugar para Pedro Aquele que nega Mas mesmo negando Jesus disse Tem lugar para você Tem gente que entrou aqui hoje Falou rapaz Eu não vou vir mais para a igreja Porque eu neguei meu Salvador Jesus está dizendo Eu estou puxando a cadeira Pode sentar Porque hoje você nega Mas daqui três dias Eu vou lá na praia Da tua vida Restaurar você Na mesa de Jesus Tinha lugar para Tomé Tem gente que olha O pregador pregando E fala assim Rapaz Não estou acreditando Nada que está falando Mas mesmo você Tomé Tem lugar para você Na mesa Porque hoje é incrédulo Mas depois desses dias Do militante pastoadão Vai virar crente Na mesa de Jesus Tem lugar para André Calculiste Aquele crente Que fica com o olho arregalado Não dá um glória Não dá um aleluia E fica olhando Esperando alguém errar No português Mas eu vim dizer para você Tem lugar para você também Na mesa de Jesus Agora vai pegar pesado Tinha lugar para Judas Só que Judas Sentou na mesa Para a máscara cair Porque a mesa de Jesus Revela quem é quem Posso dizer? Muita gente Deus vai mostrar Quem é quem Na tua família Convida Jesus para a mesa Quando te chamar Para fazer um lanche Quando te chamar Para almoçar Senta na mesa E diz Senta comigo Jesus Porque quando Jesus Senta na mesa A máscara cair A mesa de Jesus Ela emana pelo menos Quatro coisas Quantas coisas eu disse? As quatro coisas Que a mesa de Jesus Gera em mim A primeira Perdão Jesus Coisa julgar Jesus Aí Jesus disse assim Simão Deixa eu te contar uma história Um devia 500 Outro devia 50 Ninguém podia pagar Os dois foram perdoados Quem amou mais? Aí o Simão disse Aquele que mais foi perdoado Então a ti te digo Cheguei na tua casa Não me desse beijo no rosto Mas essa beija meus pés Cheguei na tua casa Não lavaste os meus pés Mas ela lavou com as lágrimas Cheguei na tua casa Não ungiu minha cabeça com óleo Mas ela ungiu meus pés A ti te digo Ela muito é perdoada Levante a mão assim Eu não sei qual é o pecado Que você cometeu Antes de vir pra cá Mas eu quero te dizer Que o caminho do perdão É o arrependimento Jesus está dizendo Senta na minha mesa Que eu te perdoo Segunda verdade Que a mesa Meu Deus Não estou sentindo Deus Segunda verdade A mesa de Jesus Gera Libertação Essa aqui É cananeia Cirofenícia E ela vem gritando Filho de Davi Tem compaixão de mim O discípulo Manda ela calar a boca Aí Jesus Aí Jesus entra Senta numa mesa E ela chega aos pés E diz Minha filha Ficou lá em casa Miseravelmente Entemoniada Aí Jesus Virá pra ela E diz Não é lícito Pegar o pão Dos filhos E deitá-lo aos cachorrinhos Aí a mulher Quebrou com o coração De Jesus Ganhou Jesus Na humildade Ela disse Jesus Eu não quero O pão inteiro Eu só quero A migalha Porque a migalha Que cai da mesa Dos nossos donos Ela perdoa Ela liberta Manda o diabo embora Liberta do craque Da proscrição Do homossexualismo Do deca Mandacandarabai Deus tá dizendo Enquanto você Senta na mesa aqui Tem libertação Na tua casa Enquanto você Senta na mesa aqui Tem marcando Remarcando Demandarabai Já tô sentindo Deus Já tô Pegue a salva Vou te dar 30 segundos Pra você dar glória a Deus Vai descer uma camada De glória Neste lugar Deus tá visitando Lares Deus tá visitando Pecos Deus tá visitando Vielas Deus tá visitando Cacolândias Vai ter libertas Eu tô sentindo Filma aqui meu filho Tem recado Você que é mãe Tá me vendo pela internet Teu filho não vai morrer no craque O traficante não vai matar Deus vai libertar Deus vai ser Olha pra cá A mesa de Jesus Perdoa A mesa de Jesus Liberta E a mesa de Jesus Abre A nossa Visão Os dois discípulos No caminho de Emmaus Arrumaram a trouxa Jogaram nas costas Disseram Ele era profeta Mas ele morreu Vamos voltar pra Emmaus Emmaus Significa No grego Águas quentes Porque haviam águas termais Mas no hebraico Emmaus Significa Lugar De desprezo Estão saindo de Jerusalém Pra voltar Pro lugar de desprezo Porque pensaram Que Jesus Tava morto Aí ele vem Como peregrino Emmaus Apresenta Na caminhada E vem com a intenção De mudar a direção Deus vai mudar a direção Da tua vida hoje Deus vai 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 Levante a mão pastor Deus está mudando A direção Do teu ministério hoje Quando eu olho Pra Bíblia Jesus aparece Finge que vai Mais adiante Eles dizem Peregrino Senta na mesa Com a gente Toma a honra Pra partir o pão Aí quando Jesus Sentado na mesa Pega o pão E parte Dando graças A Bíblia diz A Bíblia diz que Os olhos deles Se abriram Tem muita mesa Por aí Que o diabo Quer que você Senta Pra tampar Tua visão espiritual Tem muita mesa Por aí Das negociatas Evangélicas Pra acabar Pra acabar com a tua Visão espiritual Mas hoje Deus preparou Esse congresso Pra dizer pra você A mesa de Jesus Já está preparada Pode sentar Que a visão Vai se abrir A mesa de Jesus Perdoa Posso ser sincero? Se alguém acredita Diga pode Imagina se ele não nos perdoasse Meu irmão Eu não vim aqui pagar De super crente não Eu vim aqui entender Que eu e você Somos feitos de barro E graças a Deus O que faz a diferença É o tesouro Que está dentro do vaso A mesa de Jesus Liberta Abre a visão Mas a mesa de Jesus Quando ele senta na ceia Gera em nós Vida Eterna Por que pastor Well? Todos os cultos de ceia Quando você olha Pra mesa da ceia Adornada Montada Bonita Ela nos faz olhar Pra quatro direções Olhar pra trás Lembrar do sacrifício No calvário Olhar pra dentro Examinar cada um A si mesmo Olhar pra fora Entender Que o sertão As periferias As grandes metrópoles E megalópolis Precisam ser evangelizadas E olhar pra frente E entender Que vai chegar um dia Que vamos ceiar com ele lá Oh glória Aí Jesus assenta na mesa Pega o pão Parte E dá aos discípulos Olha a diferença De Jesus Pra Eva Eva é ludibriada Pela serpente Pega o fruto Come E depois Leva pra Adão Jesus pega o pão Parte E dá pros discípulos Porque a mesa De Jesus Não ensina Eu querer Só pra mim Ensina a repartir O que ele me deu Ele parte E dá aos discípulos E diz Esse é o meu corpo Que é partido por vós Ele pega o cálice E diz Esse é a nova aliança No meu sangue Aí ele diz mais E lhes digo Que de agora em diante Não beberei do fruto da videira Até Oh glória Até Oh glória Até Oh glória Que beba outra vez convosco No reino de meu pai Ele está dizendo A minha mesa Não começa na terra E termina na terra A minha mesa Começa na terra Mas termina No céu Quem vai morar no céu aqui? Fica de pé um minuto Eu quero orar Eu já vou continuar a pregar Mas eu preciso fazer uma oração Fica de pé Fica 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 Tem alguém que vem aqui hoje Precisa de perdão Tem alguém que vem aqui hoje Precisa de libertação Ou alguém na tua casa precisa Limpia como Anastel Ekel Enai Alabaxure Ekandarabakandarabahas Pega na mão do teu irmão Ora por ele Ora Pede pra Deus levantar ele Pede pra Deus abençoar ele Pede pra Deus restaurar ele Pede 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 Olha aí Olha aí Ora por ele Ora por ela Deus está dizendo Vai ter restituição na casa Deus está dizendo Vai ter renovo no crato Você pensou que ia parar Mas vai comer do pão Vai beber da água E vai caminhar Sobre essa terra Pega na mão Pega na mão Diga pra ele Diga pra ela Tá preparado pra sentar na mesa Diga pra ele Diga pra ela Quem senta na mesa Nunca mais é o mesmo Limpia como Anaya Vamos orar crato Senhor meu Deus E meu Pai Neste momento Eu interrompo a mensagem Ó Deus Para aclamar ao Senhor Deus vivo Criador dos céus e da terra Aonde na internet No Youtube No Evangelicos da Ilha Seja na rádio Na televisão Aqui Ou nas arredores do ginásio Alguém está ouvindo esta palavra Começa a libertar Começa a libertar Começa a libertar Começa a libertar Perdoa 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 Renova 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 Olha o renovo aí de Deus Olha o renovo Já está renovando ali Já está renovando ali Já está renovando ali Deixa eu ver se está renovando aqui em cima Deixa eu ver se está renovando aqui em cima Já está renovando aqui em cima Já está renovando o ministério Já está perdoando o pecado Já está restaurando o casamento Já está restaurando o família Hoje o manto de glória Desce sobre o teu ministério Porque eu cinjo os teus lombos Eu calço os teus pés E te digo A tua caminhada será longa, rapaz Será longa, rapaz Marcha, marcha, marcha Marcha Deixa eu ver quem pode adorar Deixa Se senta, se senta por um minuto Daqui a pouco eu termino Eu estou sentindo ele Eu estou todo arrepiado Assim diz Deus Ele te pega hoje pela mão Alguém pode abraçar aquele varão ali agora? Há um abraço de Deus Porque Deus está vendo ele Fardado de soldado Mas ferido no interior E hoje eu curo no crato Hoje eu curo no crato Hoje você come do pão Hoje você bebe da água Porque a caminhada Porque a caminhada será longa sobre a terra Eu estou cheia de Deus Eu estou cheia de Deus Eu estou cheia de Deus Vendia tudo o que eu tinha Torrava na boca de fumo Mas um dia Jesus puxou a cadeira e disse Senta meu filho na mesa É por isso que o meu ministério chama Resgatados pela cruz Porque quando eu cheguei no calvário A mesa estava me esperando Vamos recapitular para dar glória a Deus A primeira mesa Abraão preparou para Deus Mesa que gera milagres Você dá o melhor aqui para Deus Que Deus manda o melhor para a tua casa A Sara era estéreo Mas daqui a pouco a Sara gerou o riso Porque quem oferece para Deus o melhor Deus também dá o melhor para ele Segunda mesa Mesa no deserto Mesa da provisão Vou falar Tem gente que saiu de casa E tem gente que vai me ver na internet Que todo dia vai com aquela saia Bate e enxuga Com aquele terninho O sapato já furou embaixo E a Havaiana está com prego E está dizendo Oh Deus Foi o Senhor que me chamou Prega aqui, prega ali No final ganha um tapinha nas costas Uma coxinha E diz assim Obrigado pregador Deus te usou Aí vai um outro Ganha rios de oferta E o pequenininho está sonhando Mas Deus está dizendo Calma é só o processo Você vai chegar lá Porque nesse teu deserto Vai ter provisão Quem pega essa palavra De rastu O ribia com maná Deus está me dizendo aqui agora Está descendo o maná espiritual O ribia com maná Naste Pega aí No teu deserto O aguas vai jorrar No teu deserto Vai comer carne No teu deserto Vai ter maná Recapitulando A mesa de Mephibozete O interessante É que antes dele sentar na mesa do rei Era aleijadinho de ambos os pés Depois que senta na mesa Ninguém mais vê que é aleijado Porque a mesa do rei Oculta nossos defeitos A mesa dos homens Oculta a nossa qualidade Apresenta defeito A de Deus Oculta o defeito Apresenta qualidade Por quê? Porque Deus ele perdoa Agora o mundo joga na cara Recapitulando A mesa de Elias Fortalecimento A de Eliseu Misericórdia Eu estava orando no hotel Hoje de tarde Antes de conversar Com alguns amigos pregadores E o Senhor Mandou eu dar um grito No prato E eu vou dar esse grito Misericórdia Quero E não Sacrifício Tem que ter misericórdia Pastor Pastor ter misericórdia É compactuar com o erro Não Compactuar com o pecado Não Mas ter misericórdia É dizer para o pecador Isso que você pratica Te leva para o inferno Mas se você se arrepender E sentar na mesa A mesa dos demônios Não podemos assentar Oh irmão O que tem de gente Comendo das iguarias O que tem de gente Fazendo escarnecimento Das coisas de Deus Faz do Senhor Terra O que você está falando Pastor Ele está defendendo O Espírito Santo Ele precisa de defesa Não Mas ele usa a minha boca Para dizer Vou riscar na parede De muitos Que fazem chacota Com a minha obra Esta obra Que é sério Esse altar Que é santo Os homens daqui São santos Até quem serve água É santo Quem tira a poeira Da cadeira É santo Não toca No vazio De Deus E aí Temos a mesa De Jesus A mesa Maravilhosa Quando você Senta na mesa Dele Na mesa Dele Ninguém É maior Que ninguém É todo mundo Filho Vou repetir Na mesa Dele Todo mundo É igual Lá no céu Não vai ter Cabeceira Da mesa Para quem É assim Ou quem É assado Se subiu No suado A trombeta Teve o corpo Glorificado E chegou lá Todo mundo É igual É por isso Que o garçom Lá não vai ser O diácono Não vai ser O pastor Não vai ser O pregador Nem a cantora Vai ser ele Aí parece Que eu vejo Ele dizendo Pega meu filho Porque você Foi fiel Pega minha filha Pega meu filho Eu sei que você Cantou E alguém Não deu glória A Deus Eu sei que você Pregou E até ficou Um pouco frustrado Com a mensagem Mas enquanto na terra Alguém não se movimentava Eu no céu Ficava de pé E dizia Pega que eu unjo Pega que eu faço Da glória Da glória De pé pra encerrar De pé pra encerrar Deus acabou de me dizer Vai levantar profeta E no meio agora E vai entregar Recado de Deus Fecha o teu olho Coloca a mão no coração Deixa eu perguntar aqui Tem alguém aqui Que ainda não aceitou A Jesus E quer aceitar A Jesus Depois dessa palavra Tem alguém Para Cristo Levante a sua mão Eu quero te conhecer Enquanto nós vamos orar Tem alguém Para Jesus Aonde está você Vai fazer apelo Pregador Claro Tem alguém Jesus está puxando a cadeira Dizendo Senta minha filha Na mesa Que eu perdoo Senta que nenhuma Condenação há Para você Tem alguém Não tem Vamos orar Deus vai levantar Profetas aí no meio E aqui em cima A cantora se prepara Para louvar Fecha o teu olho Minha filha Fecha teu olho Meu filho Veja o céu Pelo lado de dentro Ele vai te visitar Ele vai te levantar Ele vai restaurar Ele está dizendo Eu vou devolver Aquilo que você perdeu Eu vou devolver Aquilo que você perdeu Recebe essa palavra Recebe essa palavra Recebe Bate na mão De pelo menos Três pessoas E diga Está preparado? Senta hoje Na mesa de Jesus Tchau Tchau Tchau